Desde menor sou ruim, deixa elas tacar em mim Que ela é do job, vem pra onde que fica pra si Que eu te como direte, nem me pede presente Que eu já te mandei o pique pra você sentar pra mim E do time ela ficou, porque ficou sabendo que eu só quei meu robôzão A frecachoe no baile, tocando com uma mão Cordão no pescoço, valendo uns quilates, olha o pretão Se hoje tem voada, já ligo os meus parceiros Que hoje eu tô com as gata salseirada É sem erro, desespero e as cavala Tudo que é fudendo pelo O Jeffuxo trouxe as placas de Ice de Ilha Vela E eu tô com uma loira que parece a Cinderela Perguntei o seu nome e ela disse Isabela Mas ambos mandra que pede pra sentar e fumar a vela Mas ambos mandra que pede pra sentar e fumar a vela Vejo o menor que eu sou o rei Deixa elas tacar em mim, que ela é do job e vem pra norte Que fica fácil e que eu te como direitinho Nem me pede presente, que eu já te mandei o pique pra você sentar pra mim Tá pousada na nave, nos cartão, que é bifar e voada dos menor Tá vendo o brilho do meu cordão, quer sair com os Raul que é melhor Avancei de chefe junto aos chefão, essas quenga boa passa sem tom Que arama da 5 do rapão, no sigilo que é para não dar melhor Que é piques, que é presente, que é silicone, que é lente nos dentes Tapar na cara, puxar nas correntes Gastar na prata, na zero, na fente Já sabe parar, dançar com o vila, entende Fazeram nada, então vou comer gente Abaça as cabalas, olhando essa quente Acende pra cá, esfriando Desde menos, sou ruim Deixa elas tacar em mim Que ela é do job e vem pra norte Que fica fácil e que eu te como direitinho Nem me pede presente Que eu já te mandei o pique pra você sentar pra mim Eu te brilhar não falar bem como Essa veio com o conteúdo certo Que é mais dezoito e nós não é Raul A quadrilha lento, tudo os esperto E o bobo sem corte foi só mais um Não doeu no bolso, o bife faleceu O queijo sumiu, envelheceu, não deu A tesoura fez a conta do que faltuado O job sentou e se recorreu Ficando fácil de macho Até oito na nossa e sobraram trocados Equivalente a um tigre em casa E meu crocodilo isolado 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 Oh Desde menor eu sou ruim Deixa ela tacar em mim Que ela é do job e vem pra norte Que fica fácil Que eu te como direitinho Nem me pede presente Eu já te mandei o pique pra você sentar pra mim Desde menor eu sou ruim Deixa elas tacar em mim Que ela é do job e vem pra norte Que fica fácil Que eu te como direitinho Nem me pede presente Que eu já te mandei o pique pra você sentar pra mim Ela me pede com o de Salohan Desde menor eu sou ruim Desde menor eu sou ruim Deixa elas tacar em mim Que ela é do job e vem pra norte Que fica fácil Que eu te como direitinho Nem me pede presente Que eu já te mandei o pique pra você sentar pra mim Hey Hey O DJ Coz é malvadão Tchau